A polícia chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima. O trio estava dentro de um apartamento no setor Negrão de Lima. Com eles a polícia apreendeu uma submetralhadora, drogas, cerca de 5 mil reais e uma balança de precisão. Capitão, como que foi a ocorrência? Como que vocês chegaram até eles? Nós recebemos uma denúncia de que em uma casa, na verdade em um apartamento no setor Negrão de Lima, estaria ocorrendo um comércio de armas de fogo e de drogas. De posse dessas informações, nossas equipes deslocaram para o endereço informado, chegando no local, fizemos o adentramento e lá nós localizamos essa quantidade de droga, essa submetralhadora, 9 milímetros, quase 5 mil reais em dinheiro em espécie e três pessoas presas. Eles usavam ali esse apartamento então como um ponto de venda de arma? Positivo. Ao chegar no local, localizamos essa arma e esse dinheiro em cima da mesa. E segundo os moradores do local, o local é bem movimentado. E eles já tem passagens pela polícia? Já é um trio conhecido? Sim. Fazendo busca no nosso sistema, localizamos que um deles já tem passagem por tráfico de drogas e por associação ao tráfico. Os demais nós ainda estamos fazendo as pesquisas que podem ter passagem para qualquer parte do país, em outros estados, então ainda é precoce informar quais são as passagens dos demais.